Meu nome é João Carlos Agiski, sou colaborador do Zanirat Áudios Usuais e vou dar uma dica para vocês de como cuidar nosso equipamento fotográfico, principalmente nessa época que estamos de veraneio de praia. Vamos falar sobre água e equipamento fotográfico. Um não casa com o outro. Nós temos dois tipos que são danosos as câmeras fotográficas. Água salgada e água doce. A mais danosa de todas é a água salgada. É como se nós estivéssemos entrando num hospital e na emergência, você sabe que tem lá o protocolo de Manchester, que são as cores, vermelha, âmbar, azul, branco, etc. A cor vermelha o paciente está em iminente perigo de morte. Se não tratá-lo logo, ele vai morrer. A água do mar é como se fosse a cor vermelha. Se você não trouxer logo o seu equipamento fotográfico para assistência técnica, isso eu falo numa média de 24 horas, você corre o risco de perder o equipamento fotográfico. Ok? Vamos para a água doce. No equipamento fotográfico. Água doce seria aquela cor mais azul no protocolo de Manchester. Ou seja, você pode deixar um pouco mais a máquina, trazer dali dois, três, quatro dias. O dano será menor, mas também haverá dano se você deixar isso dez, quinze dias. Você vai perder o seu equipamento. Mas, tão logo quanto possível, traga o seu equipamento para uma revisão na assistência técnica. Se apanhar água salgada de imediato e água doce, podemos deixar um pouco mais. Mas ambas as águas são danosas ao equipamento fotográfico. Ok? Essa é uma das dicas. Caso venha acontecer algum desses problemas com o seu equipamento fotográfico, não mexa. Deixe para uma pessoa especializada, que está à sua disposição, aqui na Zanirat Audiovisuais, Avenida Farrapos 302, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Traga para nós, que faremos o orçamento gratuito. Muito obrigado.